E é isso, os top aqui é o AJ e bem-vindos a mais um videozinho Eita mano, acabei de abrir o Minecraft que já tem, tá tudo errado aqui né, tá tudo errado Enfim, e olha só, esse é um video ultramente especial Então olha só, o que que eu vou pedir pra vocês é uma coisa Assiste o video até o final, porque olha só No final do video vai passar um video muito incrível que vocês tem que assistir Que é o video do canal do meu irmãozinho Então, mano, sério, vai ser o video da esquerda, tá bom? Então se você lembrar e falar, ó, eu vou lembrar, eu lembrei, vou assistir agora Comenta aí nesse exato momento Então olha só, eu vou esperar agora, agora o momento que eu espero Ó, vou virar assim, ó, tô virando, tô virando Um, dois, três, tá bom? Tá bom, tá bom Eu espero que você assista até o final Eu vou lembrar vocês caso vocês sejam esquecidinhos igual eu, né Porque eu sou um cara bem esquecido, cara, tá bom? Então talvez até eu possa esquecer, né, mas vocês aí, vocês lembram, né Mas enfim, sério, assiste o video até o final Que o videozinho da esquerda e o canal do meu irmão também vai aparecer aí Pra vocês se inscreverem, cara E é um canal muito bacana, eu tô ajudando ele pra caramba Porque, mano, ele é muito top Então se você também quer ser um topzinho lá Me ajuda aí e ajuda o meu irmãozinho, tá bom? Então é o seguinte A gente tá cheio de coisinha aqui pra fazer Aliás, peraí, 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 peraí Eu esqueci de deixar o meu Minecraft aberto, mano Hum, eu acho que eu sou feio Não, brincadeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né Mas enfim Isso aqui quebra rapidão, ó Eu posso finalmente tirar essas coisas aqui do meu mundinho, né O pessoal pediu pra eu fazer um item É a Mind Dreams Que é uma picareta, acho que seria uma picareta E eu vou fazer, tá bom? Um inscrito comentou num vídeo e ele falou no outro assim Ó, o AJ, olha o que eu comentei no seu último vídeo lá E aí eu falei Eu esqueci de olhar o comentário Eu fui olhar e respondi todos os comentários juntos, juntos Enfim, e aí eu já olhei E eu sei, eu quero muito fazer essa Mind Dreams aí Eu quero entender como é que funciona isso aí E eu, pelo que eu entendi, galera Isso é um negócio que ele ajuda pra carambinha, né Então, olha só, o que que a gente tem aqui, né Eu nem lembro mais o que que a gente tem aqui Ai, ai, ai Eu esqueci que eu tava sem Eu tô pobre aqui, né, galera Tô pobrezinho, né Mas tudo bem Nugget eu tenho pouquíssimos E cadê meus itens, cara Tá complicado, velho Tá muito complicado de conseguir mais Mano, eu vou fazer mais um compressor, mano Um compressor não Um collector, mano Eu tô achando que é isso que eu vou fazer, mano Mais collectors Porque Eu não quero mais duplicar, cara O pessoal falou que é pra eu duplicar todas as coisas Eu vou fazer, eu vou duplicar mais alguns itens Mas eu não quero ficar fazendo isso, não Porque isso, eu não sei, mano Eu me sinto muito Muito cheat, velho Porque parece que eu tô cheatando, mano Ai, eu não sei, cara Eu não sei Será que eu faço? Eu não faço ideia Eu sou meio burrinho e tal Mas vamos só continuar, vai Aqui a gente tem o nosso compressor, galera E esse aqui é pra colocar As coisas de redstone Então a gente precisa fazer mais Mais alguns vários aí Porque a gente precisa muito De mais coisinhas, né Então, é o seguinte O que que eu vou fazer? Hum... Eu tô querendo fazer mais uma crafting table Pra mais um item que eu tô querendo criar Né E esse é o novo item, então Vocês muito bem já devem saber Qual que é também, né Então, vamos ver aqui, ó O que que eu tenho aqui Hum... Tá bom Eu tenho isso aqui E tenho diamante pra caramba aqui Tá bom É o que eu preciso Hum... Tá, calma Agora a gente tem que fazer o seguinte Vamos lá Só vamos Só vamos porque a partir daqui É uma mão só de ida E a gente só vai, né Tá bom Agora a gente divide isso aqui Ok Deu pra fazer seis, né Seis foi... Foi bom Foi ótimo, né Foi... Foi tranquilo Mas tudo bem A gente vai seguindo aqui E esse novo item que eu vou fazer É incrível E eu espero que vocês Curtam pra caramba, tá bom Então... Deixa eu... Não precisa ouvir isso aqui, não Vou colocar de volta, vai Eu preciso de diamante, cara Diamante é o... O esquema, né, galera Então vamos lá Vocês sabem que eu tô querendo construir Várias coisas aqui E esse mapa tá bem errado Eu preciso arrumar um dia desse Em algum vídeo aí Eu vou arrumar as coisinhas dele, tá bom Pode ter certeza Porque eu sei que eu tô... Eu sou... Eu sou burrinho Mas a gente consegue fazer as coisas legais, né Então eu só espero que vocês me compreendam aí Que em algum vídeo a gente precisa muito arrumar tudo isso aí, né E galera Se você é uma pessoa que assiste todos os vídeos do meu canal Sério mesmo Vai lá e acompanha os vídeos do meu irmão também E... Mano Olha só É bem importante também Que vocês... Que vocês possam Deixar o seu like E acompanhar todos os meus vídeos Tipo, todinho Sem faltar um, tá bom Então é isso aí, cara Vamos fazer mais alguns aqui, cara Porque tá... Tá complicado, mano É muito item que tem que fazer, cara É muita coisa, cara Sério Enfim Vai dar pra fazer mais seis aqui, cara Não, mais três Esse aqui tem que dividir em vários, né Enfim Hum... Ok Tá, tá ótimo Tá ótimo Agora o que a gente vai fazer A gente vai ter que pegar várias crafting tables Agora que eu quero fazer mais... Eu quero fazer mais uma crafting table ali do... Do Avaritia, né Então vamos só seguindo, né Esse caminho muito louco Enfim Mas é isso aí, galera Basicamente eu vou fazer um novo item E tem ferro ali que eu não peguei Vocês viram isso? O Donde é que eu fiquei maluco assim de não pegar ferro, mano E nem vou pegar, mano Porque eu tenho mais o que fazer Não, brincadeira Mas é que eu... Eu tenho que pegar mais itens aqui, vai É... Eu tenho que pegar várias, né Eu sempre esqueço quantos que precisa, mano Na verdade, eu nunca contei, cara Eu nunca contei Eu queria contar, velho Alguém já contou quantos que tem... Quantas madeiras precisam... Quantas madeiras assim, bruta Precisa pra fazer a crafting table Eu nunca contei Eu sempre tive curiosidade Mas nunca contei, né Porque eu sou o quê? Preguiçoso, cara Preguiçoso, né, meu Tá, então vamos lá Aqui Tem que fazer muita, cara Eu não sei Será que é um pack, mano? Eu não sei, eu não sei Eu não faço ideia Mas, enfim Vamos chegar lá A gente vai chegar lá um dia, né A gente vai chegar lá um dia E eu queria muito fazer um vídeo Explicando a história pra vocês Do Avalite a mod Eu sei Muita coisa que eu andei pesquisando um dia Quando... Eu não lembro o que eu tava fazendo Mas eu, tipo Eu fui pesquisar Sobre o Avalite a mod E eu acabei descobrindo várias coisas Eu fiquei, tipo Caraca, mano Quasei! E aí foi isso, basicamente Tá bom, só isso mesmo Não tem muita coisa, não Mas tudo bem A gente vem aqui E agora a gente faz isso aqui, né Falta quatro Beleza Falta quatro, não Falta... A gente tem quatro, né Tudo bem Então... Ah, falta muito, cara Falta muito pra gente conseguir fazer Né Então só vamos lá Só vamos A gente só... Só vai Beleza Então vamos lá A gente conseguindo aqui Ok Estamos... Estamos cada dia melhor, galera Cada dia melhor aqui no Avalite, né Vocês tão vendo que a gente Chega às vezes em lugar nenhum Porque é bem complicado Fazer todas as coisinhas E por que que tem... Mano, fica tendo buraco assim Do nada Nos lugares que eu chego, mano Eu não sei porquê Não fui eu que fiz esses buracos Não fui eu que plantei essas árvores Eu não sei o que que aconteceu E eu tô ficando cada vez Mais desapontado com Esse mundinho, né Porque ele tá sempre Do nada Do nada ali Né Desse jeito, né Seis E eu tenho... Mano, eu tô muito quase chegando lá Onde eu preciso, cara Eu não chego em lugar nenhum, né Mas vocês entenderam Beleza Agora vamos pegar mais umas aqui Porque eu tenho que fazer mais coisas, né E galera Vocês que acham sempre que eu tô aqui Parece que eu não tô fazendo nada, né Quando eu... Eu me sinto muito sem fazer nada Quando eu tô gravando os vídeos Porque eu penso assim Nossa, eu não tô... Eu não tô construindo nenhum item, cara Mas eu sempre tô indo de atrás De recurso, galera E recurso é a coisa que a gente mais precisa Aqui no Avaritia Mod Se você joga o Avaritia Mod Você deve saber muito isso Que é bem a verdade, né E eu não consegui cogumelo ainda, cara Mas No último vídeo a gente conseguiu pegar cogumelo Então Eu tô com eles aqui Olha só E eu vou fazer o seguinte Eu já lembrei que agora Que eu tô fazendo isso aqui, ó Não é isso É isso Não é o outro É o baldezinho Tá O cogumelo é aqui Beleza Então A gente tem mais algumas coisinhas aqui Vamos lá Eu acho que agora a gente termina Ok E Só mais dois E Não Falta Mano, falta uma Falta uma Então eu tenho que pegar nove blocos agora E eu vou ver se eu consigo pegar esses nove blocos rapidão Né Porque Tá demorando pra caramba pra conseguir, né Eu nunca consigo fazer tudo rapidão Porque Avaritia Mod, galera Não existe a palavra rápido Né No Avaritia Mod, galera É tudo, tipo, demorado mesmo Tá bom E eu acho que vocês entendem, né Porque Vocês muito acompanham As séries aí Mano, eu tenho lugares aqui Que eu ainda nem explorei, mano Então Preciso tomar cuidado Pra não me perder por aqui, né Mano Porque eu posso me perder até ali No coisa ali, né Beleza Agora a gente tem que pegar aqui, ó Nove Beleza Sete, oito, nove Ok E agora a gente tem que ir lá Correndo pra fazer Terminar mais uma Crafting Table, galera Mas enfim Vocês sabem Agora eu tô fazendo mais um item Que, mano É muito difícil Que é Além de ser a Crafting Table Por enquanto Ah, eu tinha bloco já comigo Beleza Eu sou uma anta, né Ok Agora eu também tô fazendo Outro item Que é o Que é o novo Como é que é o nome ali? Eu quero fazer um Compressed De novo ali E é aqui que vai ficar O novo compressed Mano Enfim Temos agora Novas crafting tables Vamos dormir aqui E galera Esse vídeo vai ficando por aqui No próximo A gente vai continuar Indo de atrás De um novo compressed Que eu já tenho alguns itens ali Enfim Eles vão me ajudar pra caramba E é isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Agora clica no vídeo Do meu irmão Que vai aparecer No card No card No segundo aí No da esquerda Tá bom Então é isso aí Valeu Tchau, tchau Clica no vídeo aí Clica aí Clica aí Tchau, tchau